Os moradores do Parque Jair bloquearam os dois acessos à avenida principal do bairro. Atearam fogo em pneus e galhos de árvores. Um dos motivos da manifestação é a falta de infraestrutura no Parque Jair. Praticamente todas as ruas do bairro não possuem asfalto, muitas nem pavimentação, como esta próxima ao Colégio Liceu Ribamarense, e que dá acesso também ao posto de saúde do Parque Jair. Está construindo um mapa que está asfaltado, não está, está parecendo um matagal. Aqui faz até mal para as crianças que estudam aqui do lado, mosquitos. A chuva compromete ainda mais a situação. Neste acesso ao Parque Jair, além da falta de asfalto, verdadeiras crateras se transformam em lagoas. A água acumulada esconde o perigo. As pessoas têm dificuldade de transitar pelo local. Os moradores aqui do Parque Jair reclamam da falta de infraestrutura, mas também de outro grave problema. A falta de ônibus no transporte público. As pessoas esperam por horas e horas aqui nas paradas. E os ônibus que atendem a comunidade aqui do Parque Jair também são em condições precárias. A gente está querendo a melhoria, vocês estão vendo aí. A comunidade é carente, é esquecida pelo poder público. Os moradores denunciam a frota de ônibus reduzida e as condições precárias dos veículos. E é visível o péssimo estado de conservação dos ônibus. Neste, até o motorista enfrenta dificuldade para dirigir por conta do vidro trincado. Os problemas do Parque Jair passam ainda pela coleta de lixo irregular e falta de iluminação pública no bairro. Isso aqui é uma brincadeira. Toda vez, para vir alguma melhoria para cá, tem que fazer isso aqui como vocês estão observando ali. Estão tocando fogo, estão parando isso aqui. É a população que está reivindicando.